Bebi, bebi demais, já caí dez vezes, estou doidão demais Me segura mesmo se não vou atrás Do balcão pra expulsar o barnê de lá E tornar um pouco mais Olá pessoal, nós somos a dupla Léo Lima e Leandro E nós vamos comandar o TN Revela de hoje Hoje eu saí de casa disposto a beber demais Encher a cara e acabei criando confusão na farra Com o barnê que não quis mais me dar cachaça Então, nós começamos há cerca de um ano a dupla Mas nós já cantamos desde a infância Nós nos conhecemos já desde a infância, morávamos no mesmo bairro Nós estamos desenvolvendo um trabalho bacana aí nas casas de show, em mídia E nós amamos música, não é Leandro? Verdade Nós somos apaixonados pela música e gostamos de todos os ritmos também Mas o sertanejo é o que realmente pegou a gente de verdade E graças a Deus a gente tem tido ótimos resultados aí Eu vou te deixar louca pelo telefone Em um minuto vou fazer você gritar meu nome Brincar a noite toda de falar besteira Deixa chover a noite inteira Eu vou te deixar louca pelo telefone Em um minuto vou fazer você gritar meu nome Brincar a noite toda de falar besteira Deixa chover a noite inteira Bom, nós estamos com o nosso CD Na verdade é um EP, tem seis faixas Duas músicas nossas, autorais Que é Amor por Telefone e Bebi Demais E as outras quatro são músicas regravadas E tá um trabalho muito lindo, muito bacana Com uma ótima qualidade, produzido pela nossa produtora Carol Dias E eu tenho certeza que vocês vão adorar Como vou te esquecer Não dá pra suportar essa saudade Quero demais você Não posso controlar essa vontade Preciso de você Aqui Último beijo De amor O fim Agora a nossa próxima meta É continuar fazendo esse trabalho Que nós estamos fazendo a divulgação E em setembro, né? Nós estamos com a viagem marcada pra São Paulo Pra estar fazendo também a nossa divulgação lá E nós estamos com objetivos grandes aí De conquistar nacionalmente o público E a gente acredita que mais cedo ou mais tarde Nós vamos estar aí Descontando a nível nacional É a nossa meta Bom, quem quiser conhecer mais o nosso trabalho Pode estar acessando o facebook.com Barra Leolime Leandro Lá vocês vão conhecer a nossa história Vão acompanhar nossas fotos, nossas imagens E também no Youtube temos nossas músicas Nosso canal no Youtube Lá pra vocês escutarem nossas músicas Baixarem, compartilharem Fiquem à vontade Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Tua voz de sono Domingo de manhã Domingo de manhã